Nesta sessão daremos início ao tópico de conflitos, resolução de conflitos. De que forma as pessoas resolvem conflitos e quais são as formas possíveis de fazê-lo? Existem diferenças entre a forma da cultura ocidental de se resolver conflitos e das culturas do resto do mundo? E se existem diferenças, quais são os valores por trás de diferentes métodos de lidar com a situação? E, de fato, veremos que existem diferenças consideráveis e nós tentaremos entender o motivo da existência de tais diferenças. Frequentemente, em nossas tentativas de ser gentil, amigável e ajudar o outro, tal como o macaco ajudando o peixe, nós apenas pioramos as coisas. O mesmo também acontece muitas vezes quando tentamos resolver problemas. Às vezes, quando tentamos resolver o problema, apenas o pioramos. Eu tenho aqui comigo uma citação de James Downs que pode nos ajudar. Ele foi um missionário da igreja metodista, entre o final do século XIX e o começo do século XX. Ele disse algo muito sábio. Uma das maiores pedras de tropeço para entendermos outras pessoas, dentro ou fora de uma cultura particular, é a tendência que temos de julgar o comportamento dos outros, baseados em nossos próprios padrões. Todos nós pensamos ser o normal. Mesmo se você não acredita nisso, o fato da sua relutância já é evidência que você está pensando em si mesmo como o normal. Isso é humano. Cada pessoa em um país acredita que seu país é um país maravilhoso e que o povo de seu país é um povo muito bom. Nossa cultura é a melhor. Nossa equipe é a melhor. E assim por diante. Um escritor editorial judeu que escrevia artigos para muitos jornais americanos, Certa vez disse que todos os discursos que já foram pronunciados, todos os livros que já foram escritos, todos os artigos que já foram redigidos, deveriam ter o subtítulo, Como Ser Mais Parecido Comigo. E quando refletimos sobre isso, vemos que a verdade é que eu escrevi alguns livros e essencialmente o que todos eles estão dizendo é que você deve ver as coisas da forma como eu vejo, ainda que eu esteja explicando questões culturais. A minha forma de entender deve ser a sua forma de entender. Nós temos que perceber que todos nós vemos a si mesmo como o padrão e julgamos as outras pessoas de acordo com a forma que vemos a nós mesmos. Quase sempre fazemos isso inconscientemente e talvez, se trouxermos isso para o nível consciente, poderemos suspender o julgamento e então entender quem é o outro e por que ele age assim. Existem umas perguntas que eu gostaria de fazer antes que entremos em assuntos mais específicos. A primeira delas é, de acordo com a sua experiência, quais são as principais causas de conflito? Pensem um pouco sobre isso. Quais são as causas? Sempre que vemos problemas, conflitos, brigas ou dificuldades, devemos procurar as causas disso. O que vocês acham? Por que eles surgem? De onde eles vêm? Na minha opinião, uma das principais e mais poderosas causas de conflito é o nosso desejo por poder e controle. Muito bem. Até mesmo pessoas que não são poderosas podem tentar adquirir mais poder. E é claro, quando temos duas pessoas lutando por poder, provavelmente uma delas vai vencer e a outra perder. Vitale, eu creio que isso é válido especialmente para o casamento. Quem vai controlar? Quem vai decidir as coisas? Eu acho que existem também outros motivos além disso. Por exemplo, diferentes visões de mundo e diferentes religiões. Alguém disse certa vez que as guerras religiosas são o pior tipo de guerra. São piores do que as guerras por controle e poder, pois as pessoas podem lutar até a morte por suas crenças. O nosso passado comunista nos demonstra isso. Como eles conseguiram criar todo esse conflito, depor o rei e até mesmo morrer pela causa, pois acreditavam religiosamente em sua visão de mundo. Outras razões, eu diria talvez egocentrismo e egoísmo, porque alguém ofendeu o meu ego. Egocentrismo. A minha forma é a melhor. O meu método é melhor do que o seu método. Muito bem. É claro. Eu creio que todos nós somos egocêntricos. Pensamos que nossa forma é muito boa, talvez até mesmo melhor do que as outras. E a última que eu tenho em mente é a sensação de estar sendo insultado, ofendido, por alguma razão. Então, a causa seriam ofensas ou insultos. Na verdade, pode ser qualquer coisa. Minhas palavras, talvez minha forma de olhar ou a minha aparência. Alguém disse algo sobre mim ou fez alguma coisa que eu não gostei. Isso também pode acontecer quando não dizem algo que nós estávamos esperando ouvir. o que mais causa conflitos? O que mais causa conflitos? Em sua experiência pessoal? Eu diria também simples mal-entendidos. Então, alguns motivos são bem inocentes. Sim, às vezes nossa boa intenção pode ser a causa de conflitos. Como na parábola sobre o macaco e o peixe. Exatamente. Enganos ou mal-entendidos. Eu escreverei aqui inocentes. O que mais vocês têm a dizer? Algo mais? Talvez diferentes visões de mundo e pontos de vista. Certas vezes, conhecemos muito bem o ponto de vista dos nossos adversários, mas simplesmente não podemos aceitá-lo. Nossa tentativa de defender o próprio ponto de vista pode gerar conflitos. Podemos chamar isso de uma indisposição de aceitar a outra visão de mundo ou a perspectiva dos outros. Algo mais? Que tal inveja? Inveja, claro. Jesus Cristo foi crucificado por inveja. invejar o sucesso ou as posses do próximo. Enfim, esse é um bom começo. Provavelmente existem outras causas, mas aqui já temos o suficiente para reflexão. Temos essas causas de conflito, além de outras. Uma verdade que parece estar presente em todos os casos é que temos dificuldade em lidar com o conflito. Todos consideram algo difícil lidar com o conflito, resolvê-lo, reagir a ele de alguma forma. Por que isso é tão difícil para nós? Quais são as dificuldades em lidar com o conflito? O que vocês acham? A maior parte de nós tenta evitá-lo, se possível, pois não queremos lidar com ele. Por quê? Basicamente, é como se estivéssemos entrando em algum tipo de guerra, um tipo de competição ou jogo que é desagradável para nós e em que podemos perder. Sim, o medo de perder é uma das principais razões. Talvez eu não esteja perdendo agora, mas de uma forma ou de outra as coisas podem ficar piores se eu entrar em um conflito. Quais são outras razões para termos dificuldades? Sasha? Uma das razões é que resolver conflitos dá trabalho. É natural que evitemos conflitos, pois todos nós queremos ter uma vida mais simples e confortável. Conflitos exigem certo esforço de nossa parte. Por isso, não é algo que desejamos para si. Você diria que eles exigem muito de nossa energia emocional? Sim, é um grande esforço emocional. Geralmente, quando falamos de esforço, pensamos em esforço físico. Mas, quando se trata de conflitos, é emocional. E, de certa forma, nos cansamos mais rapidamente e de forma mais intensiva quando perdemos energia emocional. Certos estudos demonstram que precisamos do dobro do tempo para recuperar unidades de energia emocional gastas em comparação com unidades de energia física gastas. Quando eu era pastor, algumas pessoas em minha congregação não conseguiam entender por que eu ficava tão cansado após uma hora e meia de sermão. Um deles me disse, Pastor, isso não é nada. Qualquer pessoa pode falar por uma hora e meia sem se cansar. Por que você acha essa tarefa tão difícil? Algumas semanas depois, eu pedi a ele para que ele leça a Bíblia de manhã. Ele veio falar comigo antes do culto começar e ele estava soando, estava transpirando pelo corpo inteiro. Eu perguntei a ele se ele estava tendo dificuldades. Não é isso, disse ele. Eu estou apenas ansioso sobre a minha leitura da Bíblia. Eu respondi, isso não é nada. Qualquer pessoa pode ler as escrituras. Agora eu entendo porque você cansa tanto, pastor. Eu nem fiz nada e ainda assim me sinto esgotado. É a energia emocional. Quando ela nos falta, nos sentimos muito cansados. Às vezes acontece de trabalharmos por 12 horas, mas ainda assim estamos dispostos a ir a uma festa depois ou à casa de um amigo. Ou podemos passar por um pequeno esforço emocional e depois disso nos sentir acabados. Quais outros problemas encontramos na resolução de conflitos, além da energia emocional que tanto nos falta? O perigo de perder autocontrole. Muitas vezes os conflitos trazem à tona o pior de nós. Especialmente quando tentamos por um longo período de tempo esconder coisas que não queremos expor aos outros. Problemas com os quais ainda estamos lidando. Qual é a segunda coisa que você disse? Perda de autocontrole e eu me lembro de ouvir outra coisa boa que eu gostaria de frisar. Traz à tona o pior de nós? Sim, podemos dizer que eles trazem à tona o que há de pior em cada um de nós. E eu acho que isso, em parte, está ligado com aquela questão de perder a face. É algo que nós tentamos evitar. Temos medo de passar vergonha, por exemplo, no caso de estarmos errados ou de pegar um caminho errado durante o conflito. Sim, as coisas vão se complicando e se tornando mais difíceis para nós. Além desse, existem outros medos? Sim, temos medo de estragar o relacionamento com a outra pessoa. Por isso, nós evitamos os problemas ao invés de resolvê-los. Então, algumas pessoas preferem evitar conflitos, mas se elas não querem resolvê-los, o que você pode fazer? Eu entendi de forma correta? Sim, eles têm medo de estragar o relacionamento existente. Ok. Eu vou abreviar aqui para que caiba tudo. Estragar relacionamentos. Ok? Great. Aqui abreviaremos relacionamentos. Algo mais? Temos aqui um bom exemplo de por que isso é tão complicado. É muito difícil. Por isso, a maioria de nós gostaria que o problema simplesmente desaparecesse, que nos deixasse em paz. Mais uma questão. E aqui teremos algumas revelações. Quais são as consequências de conflitos não resolvidos? Se o conflito persistir, quais são as consequências que podemos antecipar? Separação. E também tensão. Essa constante e crescente tensão no relacionamento. Eu diria perdas. Todo tipo de perdas. Perdas materiais, por exemplo, se você, por algum motivo, entra em conflito com alguém e depois, devido a esse conflito, você perde o seu trabalho, é demitido, e como resultado temos perdas materiais ou podemos também perder a nossa paz. Você gosta de chegar em casa após o trabalho e descansar, relaxar um pouco, e de repente você percebe que já não é tão relaxante. É possível dizer que nós perdemos a harmonia. quais são as consequências de conflitos não resolvidos? Quando falamos de estresse, não podemos também esquecer que isso causa certos problemas físicos em nós. É verdade. Alguns problemas bem sérios. Doenças como úlceras causadas pelo aumento da acidez, doenças que costumamos chamar de psicossomáticas, efeito causado pelo estresse psicológico no corpo físico. Muitos estudos foram realizados para entender melhor o estresse missionário, o estresse de morar em outra cultura, de viver com pessoas com as quais você não escolheu viver. Te disseram que é aqui que você vai viver, e agora você tem que fazer isso funcionar. Existe muito estresse no mundo missionário. Um dos principais motivos da volta prematura de missionários para casa de suas missões ou da desistência total desse ministério são problemas físicos, doenças, muito frequentemente. O segundo principal motivo é o nascimento de crianças, dar educação a elas, e etc. E os executivos de missões te dirão que a razão principal dessas doenças é quase sempre psicossomática, causadas por dificuldade em relacionamentos ou pelo estresse de viver em meio a outra cultura. Por isso, muitas vezes, quando eles voltam para casa, após alguns meses, os problemas desaparecem. é a forma do nosso corpo de funcionar. Que outras consequências podem haver? Guerras. Muitas pessoas são mortas. Sim, isso também. Perigos físicos. Por enquanto, incluirei isso em uma categoria um pouco maior. Aqui temos guerra, morte, ou seja, quando falamos de conflito no sentido mais amplo entre nações, isso pode significar a perda de muitas vidas. sim, e também há uma grande perda financeira, pois as pessoas fazem mais armas. É também um grande preço no sentido de rublos, dólares e euros. Eu creio que a questão da paz é uma questão muito importante, pois é muito difícil viver dia após dia com essa nuvem sobre si, essa amargura no seu estômago, esse sentimento desagradável dentro de si. Você sente que algo está errado, mas você não sabe como seguir adiante. Nosso objetivo é servir a comunidade cristã contemporânea com uma diversidade de recursos educacionais e de evangelismo. Tenha acesso aos nossos materiais através do site tvseminary.com Nós sabemos o quanto isso é difícil. Essa tabela apenas nos ajuda a entender melhor o tamanho e a natureza do problema que nós enfrentamos. Agora, eu gostaria que analisássemos um pouco da Bíblia, e isso porque é surpreendente o quanto a Bíblia tem a nos dizer sobre união. E quando analisamos aqui a nossa situação com as dificuldades e as consequências de conflitos, só então podemos entender por que Deus nos chama à união, pois essa é uma forma maravilhosa de se viver, uma forma superior de vida, viver entre amigos, pessoas em quem eu posso confiar, que acreditam em mim e em quem eu acredito, pessoas com quem podemos trabalhar juntos, resolver nossos problemas e viver de forma harmoniosa. Que vida pode haver melhor que essa? Já o mais próximo do inferno que podemos chegar é viver entre pessoas que desejam que você não esteja lá, que não querem te ver, que não gostam de você. Isso é o mais próximo do inferno que eu posso imaginar na Terra. Analisaremos algumas passagens começando por João capítulo 17. Muitos de vocês conhecem bem essa passagem. Ela às vezes é também chamada de a oração sacerdotal do nosso Senhor. Essa é também a sua última oração pública. Começando a partir do versículo 20 de João capítulo 17. Me deixem apenas fazer uma pergunta antes. Se você fosse fazer uma oração final ou dizer uma última palavra para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus amigos, sobre o que você falaria? Sobre o jogo de futebol? Sobre a colheita? O tempo? Vai ter chuva ou não vai? Certa vez, Muriel e eu voltamos juntos da África do Sul para casa. As pessoas que haviam nos recebido na África do Sul já haviam voltado para os Estados Unidos. Uma delas, um homem, estava no hospital. Logo ao chegar, fomos imediatamente vê-lo, pois ele tinha um tumor cerebral e estava morrendo. A expectativa era de uma semana ou duas da nossa chegada. por isso fomos direto vê-lo. Eu entrei no quarto dele e perguntei Tio Earl, como você está? Ele disse Dwayne, eu aprendi que a coisa mais importante na vida não é o comprimento do nosso cabelo. Bem, isso não faz sentido para vocês, mas fez para mim. Porque na África do Sul ele tinha um filho que naquele tempo tinha um cabelo que chegava até os ombros. Não muito longo, mas para aquela época era longo demais para um homem na África do Sul. E ele argumentava, brigava e discutia com o seu filho para que ele cortasse o cabelo, o que ele recusava a fazer. Esse filho agora já era maior e mais forte do que o pai, então não havia outro instrumento além de palavras. Não era possível levá-lo à força para cortar o cabelo. Mas o pai continuava lutando e lutando contra isso. Corte o cabelo, corte o cabelo, corte o cabelo. Agora ele está morrendo. Seu filho mora apenas algumas milhas de distância, mas não vem visitá-lo. Pelo que vale a pena lutar na vida? E no final de sua vida, ele percebe que ele alienou o seu filho. E esse foi um dos piores erros que ele cometeu em sua vida. E agora ele diz, não valeu a pena. Não valeu a pena brigar sobre o comprimento do cabelo de alguém. Existe um provérbio, eu não sei exatamente de onde ele veio, mas é um provérbio muito sábio. Maturidade é saber cada vez melhor pelo que vale a pena lutar e pelo que não vale. Isso é muito importante com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus amigos. Não brigue por causa de coisas insignificantes. Simplesmente, não vale a pena. você pode chegar ao final de seus dias e dizer, isso foi uma grande tolice. Jesus agora está apenas a alguns fôlegos de distância da cruz. Sobre o que ele ora? Versículo 20, e rogo não somente por estes, ou seja, aqueles que estão ao redor dele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele ora por nós. Nós estamos entre as pessoas que acreditaram em Jesus Cristo através da mensagem de seus seguidores naquele tempo. A sua oração, versículo 21, para que todos sejam um, assim como Tu, a Pai, és um em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Ele ora por união, unidade, solidariedade e harmonia entre os seus filhos. Quando eu e minha esposa conversamos, existem duas coisas que nos fazem sentir muito ricos, muito felizes e muito completos. A primeira delas é que nossos dois filhos são crentes em Jesus Cristo e seguidores dele. Já a segunda coisa que faz com que nos sintamos muito ricos, muito felizes e muito satisfeitos é que nossos dois meninos se relacionam muito bem. Eles se ligam com frequência. Um deles mora a mais de duas mil milhas de distância do outro, mas eles se comunicam pelo menos uma vez em cada semana ou duas através do telefone ou Facebook. Essas duas coisas estão entre as maiores riquezas da nossa vida. E nós oramos para que Deus mantenha isso assim. E aqui temos Jesus orando pelos seus filhos e esses filhos somos nós. Ele diz, eu quero que meus filhos se deem bem, que eles amem um ao outro e que se preocupem um com o outro, que eles resolvam seus problemas de forma pacífica. Isso me traz grande alegria e trará glória para o Pai. Mas essa é uma vez que Ele ora por isso. Agora, no versículo 22, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. eu neles e tu em mim. Pela segunda vez Ele ora por unidade. A mesma oração. O que acontece aqui? Adiante. Que eles sejam perfeitos em unidade a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles assim como me amaste a mim. Por três vezes Ele ora por unidade. Jesus quase nunca na Bíblia fala a mesma coisa três vezes. Uma de duas coisas está acontecendo aqui. Ou Jesus está sofrendo de senilidade prematura, que é uma perda de memória muito cedo na vida, com o que eu também discordo. Ou Ele está dizendo que isso é de importância primordial. muito poucas coisas são mais importantes do que a harmonia entre meus filhos. Certas vezes Ele diz em verdade, em verdade, duas vezes para chamar sua atenção. Ei, isso é importante. Isso é algo que você deve ouvir com atenção. Quase nunca Ele diz algo três vezes, mas aqui são três vezes. Por quê? Porque nossa unidade está intimamente ligada com a demonstração do amor de Deus e de que Jesus Cristo nos salva através do Evangelho, da mensagem de Cristo. Agora, leiamos, não com a ideia de unidade, mas com a ideia da presença do Evangelho. De volta ao versículo 21, que também eles sejam um em nós. Por quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a unidade está ligada com o mundo vendo Jesus, sua vinda e sua morte. E eu lhes dei a glória que a mim me deste. Agora carregamos não apenas a imagem de Deus, como dizem Gênesis, mas carregamos também sua glória, que sejam um como nós somos um, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Nossa unidade está diretamente ligada com a glória de Deus sendo revelada, com a presença de Jesus Cristo que veio do Pai para a terra e com o fato de que Jesus Cristo chama todos a arrependimento. Isso é muito poderoso porque quando quebramos essa unidade, quando lutamos, quando, como diz Paulo em 1 Coríntios, quando há que esmata, cisma, divisões entre vocês, vocês obscurecem, escondem a glória de Deus e o Evangelho não é visto, não é visto como algo poderoso, como algo importante. Quando as pessoas olham para nós como olhavam para a igreja de Corinto e veem divisões, brigas e problemas em todo lado, eles concluem que Deus não deve ser tão forte assim. Ele nem sequer consegue manter vocês unidos. Por que eu iria querer adorar esse Deus que nem sequer consegue manter vocês unidos em solidariedade? Então, somos testemunhas de que Deus mandou seu Filho, de que Ele nos ama e de que temos unidade em Cristo e que nele há salvação eterna para todo aquele que crer. Deixem-me dar alguns versículos que vocês podem ler por conta própria. eles dizem essencialmente a mesma coisa. Em Romanos 15, de 5 a 12, é um chamado à unidade para nós. Lá, Paulo nos diz que essa unidade se baseia em nossa capacidade de aceitar um ao outro, assim como Cristo nos aceitou. E nós falaremos mais sobre isso, talvez não amanhã, mas na quinta-feira, sobre essa questão de aceitação que é muito poderosa nas relações humanas. Na primeira carta aos Coríntios, os capítulos primeiro, segundo e terceiro falam de unidade, sobre sermos um no corpo de Cristo. E em nossa unidade, nós revelamos a Jesus Cristo em toda a sua glória e em toda a sua maravilha e revelamos a trindade em sua unidade. Podemos adicionar também a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus, um, um, não muitos, mas um. Em nossas igrejas locais, nós lutamos por unidade. Haverão diferenças entre nós, mas são diferenças que podemos aceitar ou diferenças que devemos abordar para certificar-se de que essa visão é bíblica. O nosso objetivo é restaurar a união, por isso vamos falar também do conceito de perdão, porque todos nós cometemos erros, todos fazemos e dizemos coisas que não deveríamos, cometemos enganos sem intenção e acabamos machucando o outro. E então nós dizemos, me perdoe, o perdão é necessário para que te restaure a unidade. e quando a unidade é restaurada, a glória de Deus é revelada. Somos uma comunidade de perdão e reconciliação a fim de que Deus seja visto na forma como nós vivemos juntos, como resolvemos os nossos problemas, perdoamos e cuidamos uns dos outros. Falaremos mais sobre isso amanhã. Obrigado. Amém.